Bom, gente, eu gosto de fazer assim uma exemplar, que é deixar as coisas tudo bem separadinhas aqui, né? Aqui são os nossos ingredientes da torta, né? E aí vou começar falando pra vocês. Você pode fazer com 12 colheres de farinha de trigo, porém, eu gosto de deixar a torta coberta, sabe? Esconder o recheio. Então aí tem 24 colheres de farinha de trigo, mas você pode fazer com 12. Aqui, como eu aumentei, dobrei aqui a farinha de trigo, você pode usar duas xícaras de leite. Aqui eu tô usando três. Aqui vou usar uma xícara de óleo, três ovos, sal a gosto. Tava esquecendo o fermento. Nossa, a gente não pode esquecer do fermento. Duas colheres de fermento, hein, gente? Duas colheres de fermento. Sal a gosto, viu, gente? Tá bom? Bora lá, então. E, gente, essa massa que a gente vai fazer aí, desses ingredientes, você pode fazer uma torta com vários recheios, viu? É uma massa base, tá bom? No liquidificador a gente vai batendo aos poucos, principalmente com o meu tem que bater aos poucos. Coloquei ali um pouco de farinha de trigo. Não sei se eu falei pra vocês, mas a gente vai precisar de três ovos, né? Vou colocar aqui pra ir batendo aos poucos. Um momentinho, gente. Vou colocar aqui um pouquinho de leite. Um momentoinho, gente. Vou colocar aqui o óleo. Já coloquei tudo, gente, ó. Por último aqui, ó, duas colherzinhas de pó royal. Bem por último, hein, gente? Fermento. Tem uma e aqui outra. E aí, gente, aqui você só dá uma mexida mesmo, viu? Porque o fermento não pode bater muito, porque senão ele perde o efeito. Fermento batido. Olá, gente. Então, pro recheio dessa torta, que eu vou fazer de salsicha, ó. Comprei aqui, então. Aqui tem 422, 2 gramas, 422 gramas. O quilo da salsicha, eu gosto da perdigão. Tava 11,99 e aqui tem 5 reais e 6. Vou lavar essas salsichas aqui. Pronto. Já lavei. Passei uma água, né, gente? Ó. Quantas salsichas tem? 3, 6, 7, 8. 8 salsichas. E agora, gente, eu vou ir cortando elas aqui, porque eu vou colocar pra fermentar primeiro, né? Tá? Deixem o like no vídeo ou se inscrevam no canal. Pronto, gente, ó. Agora, eu vou colocar água e colocar no fogo pra ferver. Pronto. Já deu uma escaldada aqui na salsicha. Vou tirar essa água amarela da salsicha. Pronto. Tirei. E aí, gente, essa daqui, eu vou só colocar o extrato de tomate, ó. Porque eu gosto. Tá bom? E na verdade, a hora que eu tava lá no mercado, gente, eu até tinha pegado um... Uma latinha com milho e ervilha dentro pra eu poder tá colocando aqui. Mas aí, o meu dinheiro não deu. Então, eu vou ter que me contentar só com o extrato mesmo. Que esse aqui vai ser o recheio da nossa torta, né? Mas você pode colocar milho verde, você pode colocar ervilha. Tá bom, gente? Gente, aqui eu vou colocar agora um pouco de água aqui, né? Pra dar uma cozinhadinha aqui no fogo bem baixinho. E também não pode ficar muito... Muito aguado, não, né? Mas é bom que daí dá mais uma fervidinha aí, né, gente? Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Que daí fica ok. Gente, não deixa de curtir o vídeo, não, viu? Curta o vídeo aí e compartilha. Agora eu vou deixar aí ferver, porque esse aqui é o nosso recheio da nossa torta. Pronto aqui, gente, o nosso molho de salsinha que tá pronto. Vou desligar aqui. Esse aqui é o nosso recheio da nossa torta. Lembrando, gente, que se você quiser colocar milho, ervilha, o que você quiser colocar, você coloca, viu, gente? Mas é porque eu não tinha dinheiro pra eu comprar, então vou usar salsicha mesmo, salsicha com extrato de molho de salsicha mesmo pra fazer o recheio. Então aí, gente, eu já untei essa forma, viu? E eu vou despejar aqui primeiro, untei com óleo mesmo, uma parte aqui da nossa massa. Vou dar uma espalhadinha, né? Uma colher mesmo. Agora a gente vai vir com o nosso recheio, né? Tá linda a massa, né, gente? Recheio de salsicha. Mas você pode usar o recheio que você quiser. Quero ver se eu vou pegando aqui mais apenas as salsichas mesmo. A gente vai vir com o recheio que você quiser. Deixem o like no vídeo, gente. Se inscrevam no canal. Um... 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 Certo, gente? Agora a gente vem aqui finalizando, gente Pra cobrir aqui Por isso que eu dobrei a quantidade de farinha de trigo, né? Vamos espalhar aqui Prontinho, gente, ó Tirei tudo aqui Certo? Esse aqui ficou meio pra fora ainda, hein? Dá uma batidinha aqui, ó E agora vamos levar pro forno que já ficou pré-aquecendo, viu? Enquanto eu fazia a massa, já deixei pré-aquecendo ali o forno Olha que linda Vou deixar aí agora, vou fazer em 200 graus Por uns 40 minutos vai ficar aí, viu? Passou 40 minutinhos Abri aqui Olha que lindo Já tá assadinho Desligar aqui Pronto, tirei ele daí agora Olha que lindo Olha como a bicha tá bonita mesmo, gente Tô passada chocada Acho que eu arrasei, hein, gente? Aí deixei aqui descansando um pouco, né, gente? Olha Deixei esfriando, né? Porque eu quero partir aqui pra mostrar pra vocês Lógico, né, gente? Deixem o like no vídeo Se inscreve no canal Primeiro pedaço é o pedaço mais difícil de tirar, né? Vou tentar aqui, gente Tira aqui, ó Tira aqui, ó Ó Arrasei Olha, gente Hum Quero tirar um pedaço mais bonito, né? Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem que deu certo Não queria que quebrasse Mas eu acho que amanhã Que eu não tô fazendo um dia antes Acho que amanhã que ela vai ficar mais Acho que esse aqui tá melhor Tá certinho, ó Ó Gente, como a massa cresceu Como ficou bonita também, né? Amei Vale a pena, gente? Gente, a massa tá tão boa Tão boa Valeu muito a pena Se tivesse mais recheio Tinha ficado ainda melhor, gente Ó Muito gostosa mesmo Deixem o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Agora eu vou guardar ela na geladeira Pra ficar pra ficar pra um outro dia Hahaha Hahaha Eu vou guardar ela na geladeira Eu vou guardar ela na geladeira Eu vou guardar ela na geladeira Eu vou guardar ela na geladeira